Fecha a porta do teu quarto e ora Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Falo contigo nas horas amargas Falo contigo no teu amor Falo contigo nas horas de angústia Sou o teu pastor Falo contigo nas horas amargas Falo contigo sou o teu amor Falo contigo nas horas de angústia Sou o teu pastor Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Eu te ouvi Eu te ouvi Eu te ouvi Eu te ouvi